Isso. Isso, a Juliana é a intérprete. Juliana e a Lucila na primeira... Está gravando? Está gravando. Vou fazer igual a Lucila falou, não é, Lucila? Como a gente parece de circo, o mestre de cerimônia teve um problema de saúde, então a gente vai tocar. Eu vou ler aqui o texto que ele deixou, porque a gente vende na bilheteria, sobe no palco e depois vende pipoca, não é, Lucila? É assim, não é? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos vender pipoca, então. Vou começar aqui. Bom, boa noite. Obrigado a todas as pessoas presentes que estão nos prestigiando e sejam bem-vindos à terceira noite do festival. Em sua quinta edição, o BC Foto Festival propõe o tema Resistir, Persistir e Existir. para nortear sua programação e apontar para a necessidade de buscar novas possibilidades e caminhos. Mesmo tendo que se reinventar, o festival não perde sua essência em trazer um conteúdo de qualidade relevante para o aprimoramento de nossos conhecimentos. E neste ano, o BC Foto Festival é totalmente gratuito, graças ao esforço de seus realizadores, Lucila Horn, Flávio Fernandes e Marcelo Fernandes. O BC Foto Festival é uma realização do Estúdio Brasil Imagens e conta com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, a Fundação Cultural e a Prefeitura de Balneário Camboriú. Tem o apoio do Floripa na Foto, o NEFA, Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte, a Rede, Rede de Produtores Culturais na Fotografia no Brasil, BC Foto Espaço, a Galeria Virtual do Balneário Camboriú Foto Festival, o ELFA, o Encontro de Livros de Fotografia de Autor, a Laura Laverne, o OIA, Observatório de Interações no Ambiente, Instituto Iandê. Hoje nós teremos a palestra com a Laura e a Lucila, com o tema Viagem pelo Fantástico, uma homenagem a Boris Kossoy. Boris Kossoy, fotógrafo, teórico e historiador da fotografia. Inclui em sua formação os títulos de arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, São Paulo. Mestre e doutor pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paralelamente, a sua carreira profissional, acadêmica e artística, dedicou-se desde cedo ao magistério. Obteve os títulos de livre docente e professor titular pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Segue atualmente como professor do programa de pós-graduação da mesma instituição. Ao longo de sua carreira acadêmica, a fotografia tem sido o centro de suas investigações, em diferentes vertentes. Teoria, história e poética. Alguns de seus livros, nessas áreas, se tornaram obras de referência, como Hércules Florence, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, obra que mereceu edições no México, Espanha, Alemanha, França e Estados Unidos. É autor de Dicionário Histórico Fotográfico Brasileiro, Fotografia e História, Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, O Efêmero e o Perpétuo na Imagem Fotográfica, Viagem pelo Fantástico, entre outros livros. A trajetória do acadêmico caminhou paralelamente a uma longa carreira como fotógrafo. Trabalhos de sua autoria, integra as coleções permanentes do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, Museu de Arte Metropólita de Nova Iorque, Biblioteca Nacional de França, Centro de Imagem no México, Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, além de outras. Em 1984, Rousseau recebeu, com decoração, Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras do Ministério da Cultura da França, pelo conjunto de sua obra. Em 2013, foi agraciado pela Instituição Porto Seguro e Ministério da Cultura, com o Prêmio Brasil de Fotografia. Vamos falar também da Laura Laverne, fotógrafa e docente na área da fotografia, desde 1990. Começou a trabalhar profissionalmente como freelancer para vários meios de comunicação. como Em Portenho, La Nación, Editorial Planeta, Emissé, Tusquetes, entre outros. Em 2011, participou do Festival de Fotografia, Floripa na Foto, como co-organizadora da primeira mostra Felifa, Feira de Livros de Fotografia de Autor. E, em 2013, publicou seu primeiro livro independente, Em Terra, um ensaio fotográfico e documental, realizado ao longo de 20 anos sobre pescadores artesanais na Praia da Armação, Florianópolis. Realiza exposições no Brasil e Argentina, e atua como curadora dos livros de autores argentinos para os encontros de livro de fotografia de autor, o Elfa, no Floripa na Foto, em 2013, 15, 16, 17, 19, e no Malneário Camboriú Foto Festival, em 2015, 2016, 17, 18. Trabalha atualmente como professora, produzindo oficinas de fotografia e fotolivros em instituições de ensino, espaço Gurra Chaga, Gurra Chaga na Argentina, entre outros. Desde 2020, co-editora com Jorge Pessini, da editora de livros de fotografia latino-americana, LP Editores. Atualmente, colaboradora na organização de mostras e fotolivros no Brasil, Argentina, parte da equipe da Felifa. E Cuba, é a segunda mostra de livros latino-americanos de fotografia de autor na Fototeca de Cuba, 2016 e 2018. E o projeto Biblioteca Móvel da Fototeca de Cuba. Lucila Horne, artista, curadora, produtora e arte educadora, graduada em artes plásticas. Pós-graduada em pintura, especialista em arte e ciências humanas e em fotografia. Mestre em educação e cultura e doutoranda em educação. Artista desde 1987 e desde 1989, atua na área da educação. Como curadora, destacam-se as exposições Brasil, África e Nós, parceria com Walter Firmo, em 2009, no MIS Santa Catarina. Fotografias Contemporânea Brasileira, Imagens, Vestígios e Ruídos, 2013 e 2014, no Museu de Arte Santa Catarina, no MASC. Co-curadora de Translitorânea, 2014, de Andrea Enchenberg, com curadoria de Michel Poivert, no MESC. Orienta os trabalhos do projeto de extensão Clube de Fotografia, junto ao Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores LIFE UDESC. Coordena o Festival de Fotografia, Floripa na Foto, e o Núcleo de Estudos de Fotografia e Arte, NEFA. Ela esqueceu de deixar também aqui que ela faz parte também do PC Foto Festival, como também coordenadora. sendo assim, eu devolvo a palavra à Lucila e à Laura que tenhamos uma belíssima palestra. Obrigada, Marcelo. Bom, boa noite para todos e todas. A Lucila e eu, aqui falando, estamos dando a bem-venida para todos. Infelizmente, para a companheira Juliana, eu vou falar um pouco as duas línguas. Espero que entenda também. Bom, eu vou fazer uma primeira descrição do trabalho esse que estamos apresentando aqui agora, essa homenagem para Boris, contar para vocês que foi parte desse pensar, esse pensar dos encontros de livros para essa edição, dar-nos conta da temporalidade que já tem Viagem pelo Fantástico, esse livro de Boris, e a partir disso, nós pensamos em isso que significa fazer um fotolibro ou um livro de fotografia faz tanto tempo, né? Então, a partir disso, comentamos com Boris, conversamos com ele, fizemos uma entrevista, pesquisamos por aqui, pesquisamos por lá, compartilhamos muitas ideias com a Lucila, e, bom, apresentamos aqui agora esse produto de tudo isso que estou falando, essa homenagem. Então, vou passar a palavra para a Lucila e também agradecer muito, especialmente, para Boris, o tempo, a dedicação nessa entrevista que nós fizemos e, claro, os comentários que espero que podamos ter logo, talvez, se ele quer. E bem-vindos para todos, tá? E muito obrigado pela presença também, que nesses tempos difíceis que estamos tenendo aqui e lá e em todo o mundo, ter essa reunião virtual aqui e agora, eu acho que é um grande logro dessa vida louca que estamos vivendo todos. Então, Lucila, deixo a palavra para você começar, na verdade, tá? Primeiro, eu queria agradecer muito ao Boris pela generosidade de sempre e dizer que é bastante difícil falar de Boris Kossori porque já é uma figura tão reconhecida no cenário da fotografia nacional, mundial e a gente esteve olhando alguns materiais e numa entrevista que o Boris deu para o Alexandre Belém, para o blog Olha V, o Alexandre pergunta se a fotografia tem limites e o Boris diz que não, não há limites, não há fronteiras, são limitadas suas possibilidades expressivas, são ilimitadas suas possibilidades expressivas, a criação fotográfica só encontra limites na imaginação do fotógrafo. E, pensando sobre isso, a teoria, o teórico Boris Kossori, a teoria de Boris Kossori, ela faz parte da trajetória de muitos de nós que estamos aqui, de muitos estudantes, de muitos fotógrafos, de muitos pesquisadores e sempre vai fazer parte de mais alguns, agora a gente tem o Eduardo que é nosso assistente e o Eduardo já está apaixonado por Boris Kossori, ainda está usando Boris no seu TCC de finalização de curso, então, esse teórico Boris circula e faz parte da nossa trajetória e faz parte da nossa formação como educadores, como fotógrafos, como pesquisadores e essa teoria do Boris, ele fala desse acontecimento, do fato, a primeira realidade e que vai ser representado do ponto de vista de um fotógrafo que é o filtro cultural desse processo e que vai trazer essa segunda realidade que é a fotografia e essa fotografia é do que nós queremos falar hoje, é do Boris Kossori, esse fotógrafo, esse, que a gente vê que a teoria de Boris e a fotografia de Boris, elas caminham juntas. Então, falar um pouco desse Boris, que ainda adolescente começa a construir esse imaginário que não começa pela fotografia, mas que também passou pelo desenho, é um apaixonado pelas histórias em quadrinho, então, ele foi alimentando o seu calidoscópio, como ele mesmo chama, e que ao fazer o caminho que ele fazia todo dia do bairro onde morava para a escola, ia reparando naquele percurso de bonde, os terrenos desertos, os cenários, que foram compondo as suas primeiras composições. Então, o Boris também nos falou na entrevista das lembranças que ele tinha dos primeiros anos de vida do local onde ele morou, um sítio cercado por montanhas, que vão compondo esse imaginário de Boris. E fazia também parte desse imaginário, desse jovem fotógrafo Boris, ainda 1955, os extraterrestres faziam parte desse imaginário também, e em decorrência de uma reportagem que saiu na revista Cruzeiro sobre disco voador, que eram discos voadores na Tijuca, e ele resolve também registrar os discos voadores. Então, Boris vai registrar esses discos voadores, mas não existiam discos voadores em São Paulo. Então, o Boris cria e registra o disco voador fazendo disco voador com botões, do seu jogo de botões, e aqui a gente já vê o início desse imaginário, desse fantástico, na trajetória desse fotógrafo que nunca parou de fotografar, que sempre desenvolveu paralelamente a sua teoria, alimentando a teoria pela prática e a prática pela teoria, e vai nos levar para esse seu universo que desde o início trazia essa noção do fantástico, essa ideia desse imaginário, essa ideia do que hoje se chama desse novo documento, hoje na arte contemporânea se chama desse novo documento, documentário imaginário, que são novas formas da fotografia documental, isso estava lá no Boris nos anos 50, nos anos 60, então é impressionante, quanto mais a gente vai entrando na obra do Boris, mais a gente vai vendo esse desafio de sair da superfície da imagem. E aí Boris fala muito dessa ideia do caleidoscópio, desse processo criativo dele, que já falei um pouco alimentado pelas paisagens rurais da infância, pelo gosto da leitura em quadrinhos, pela literatura do fantástico, pelo cinema, por outros fotógrafos, e também muito pelo cotidiano e as facetas do cotidiano, aquilo que está escondido no cotidiano. Então, isso tudo é esse fantástico que está no nosso mundo, que está no mundo real, que permeia essa construção de Boris. E para a gente compreender um pouco, eu e a Laura, que há 10 anos fazemos um encontro de livro, como vivemos com esse nascimento da palavra fotolivro, nesse universo dos livros de fotografia, para a gente era importante entender um livro, mas um livro em que conceito? Porque hoje a gente tem muito claro o conceito de fotolivro. Inclusive, o fotolivro, muitos livros foram feitos sem serem fotolivros e hoje, como o livro do Boris, é considerado um dos precursores dos fotolivros, porque é um livro que traz uma concepção diferente. E o livro, na verdade, era pensado como um lugar privilegiado da palavra. E isso, se a gente pensar na história dos livros de artista, falando do livro no campo da arte, algumas referências são importantes, como o poeta Malar Mek vai questionar o espaço do livro. Para a poesia, ele vai dizer isso, que o tamanho da palavra também fala sobre a sua entonação, que se ela é mais fraca ou se ela é mais forte, a importância dos espaços vazios dentro dessa diagramação de um texto poético. Depois, a gente vai pensar o manifesto futurista, ele vai falar também dessa questão da liberdade da palavra, pedir a liberdade da palavra para que ela flua no espaço e essa questão vai se misturar entre imagem e palavra. E em 1953, o Bruno Munari vai questionar e pensar sobre a autonomia do próprio livro, que o livro é um espaço, é a próprio formato do livro, o sua cor, o seu suporte, o seu papel, tudo isso também traz uma mensagem, tudo isso também faz parte de uma narrativa. Isso para pensar, claro, já existiam livros de fotografia, porque quando a gente fala em fotolivros ou precursores do fotolivro, ainda existe uma questão se é livro de fotografia, livro com fotografia ou o livro que é uma unidade, que é uma coisa só, onde fotografia, espaço, vão compor uma única obra. E é disso que a gente está falando, desse conceito, onde o livro compõe uma única obra. Sim, a Ana Atkins é considerada um dos primeiros livros de fotografia feito com intenções botânicas em 1843 com cianotipias. E hoje, até na história dos fotolivros, vamos dizer, é o primeiro fotolivro, não existia o conceito de fotolivro. Ela fez com finalidades botânicas. E a gente vai ver que nos anos 60, em 1963, foram lançados no mesmo ano quatro livros que fazem muito, que são muito emblemáticos na história dos livros de artista. São livros que, como Daniel Escuher, que vai fazer cartografia do acaso, um livro com desenhos, ou os livros que são compostos por vários elementos, os livros objetos. Isso, em 1963, se coloca como um marco dos livros de artista. E a gente está ali logo adiante, e no mesmo ano é lançado um primeiro livro que é de fotografia, do Ed Ruska, que é um livro só de imagens, só com fotografias sem texto, dentro do campo do livro de artista, considerado dentro do campo do livro de artista. Então, a gente está falando de uma atualidade do Boris, de uma contemporaneidade com esse movimento, que não é só um movimento dentro da fotografia, é um movimento que é um movimento dentro do campo da arte. É um movimento que pensa o livro não como um suporte. E a gente, eu gosto muito de pensar a partir também de um escritor que pensa para a poesia, que é o Ulisses Carrion, que vai falar aqui no livro El Arte Noivo de poder fazer livros, ele vai questionar exatamente essa relação de que os escritores de uma velha arte escrevem textos e os escritores dessa nova forma fazem livros. Então, a gente pode transpor isso para a fotografia. Então, é importante a gente pensar tudo isso porque nos anos 70 o fotógrafo Boris Kossoy estava num vácuo, porque o fotojornalismo desempenhou um papel importantíssimo na América Latina como um todo, no Brasil, especialmente pelas questões das ditaduras, mas o Boris optou pela metáfora. Ele estava falando da mesma coisa, mas estava falando a partir de equivalentes de metáforas. Então, aqui, de 72, da série Cartões Antipostais, o maestro que já faz parte desse estudo do Viagem pelo Fantástico dos anos 70. E aí, em 71, o primeiro livro de Boris Kossoy lançado em agosto de 1971, estão completando agora, em meados de 2021, 50 anos, que é um livro que é muito atual. É muito atual e muito precursor. E a gente resolveu construir um pouco essa história do fotolivro, do livro de artista, exatamente para pensar o quanto ele é precursor e o quanto ele é atual e contemporâneo quando a gente pensa hoje no conceito de fotolivro, quando a gente pensa hoje no que é um trabalho de artista. E um livro que foi lançado acho que em 2011, Horácio Fernandes, 2011, o Horácio Fernandes, que é o estudioso dos fotolivros, fala sobre isso, que o Boris Kossoy é um pioneiro na criação de fotolivros. Ele é um pioneiro e ele é uma referência para a fotografia, esse livro dele é uma referência para a fotografia, para pensar o livro de fotografia na América Latina, no Brasil, no mundo, ele é importante para isso. Esse livro fala, o livro do Horácio Fernandes fala exatamente do fotolivro latino-americano. E agora nós vamos ao livro que é encantador, que cada vez que a gente olha para ele, a gente traz novas interpretações. A fotografia do Boris tem essa qualidade de sempre nos tirar da superfície e nos levar para outros universos. Mesmo que a gente foque em alguma coisa, algo nos tira daquele foco e nos leva para além da superfície da imagem. Imaginem naquela época pensar um livro de fotografias que não fosse uma apresentação de um livro de produto de beleza ou de produtos domésticos ou eletroeletrônicos. Jamais pensar, alguém pensar um livro de fotografia como forma de arte. ou se pensasse isso, teria que estar pensando em Baiana desfilando no sambódromo ou Pelé marcando um gol de bicicleta, alguma coisa que ou uma imagem jornalística. Aí pode-se pensar num livro de fotografias. Para pensar num livro de fotografias como forma de arte, será impensável. Então, nós não estamos falando de criar um livro de imagens fotográficas hoje, em 2021, mas em 1968, 69, 70, mais de 50 anos atrás. É outra conversa. Então, é muito difícil de você transportar na palavra essa dificuldade que representa esse hiato de tempo. Mas as pessoas perguntam, mas por quê? Qual é o problema? Livro de fotos é um livro de fotos. Mas um livro de fotos em que conceito? Em que situação socioeconômica, política, cultural? Fotografias merecem estar num livro ou, no máximo, na parede? numa exposição, mas um livro? Quer dizer, eu quero mostrar que tudo, eu entrava num terreno de novidades e de ineditismos para aquele momento. Então, começa com alguma coisa que era, não se entendia, porque, principalmente os fotógrafos, me perguntavam, mas por que que você faz essas coisas? Essas coisas, eu queria dizer, essas imagens. Falei, porque essas imagens estão na minha cabeça desde muito jovem, como um apreciador do movimento artístico e literário, principalmente, chamado realismo mágico ou realismo fantástico. Muita gente perguntava, ah, é fantástico porque você acha que essas fotografias são bárbaras, são muito legais, são fantásticas? Não, 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 o significado de fantástico aqui é o realismo fantástico ou realismo mágico, um movimento literário que teve o seu ápice não no Brasil, mas na Argentina e em outros, no Chile, em outros países latino-americanos como Borges, Cortázar, Bioi Casares, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Então, esse é o movimento do realismo fantástico, que eu não vi depois seguidores. Então, eu percorri esse caminho já como desenhista, né, que foi, ou como arquiteto, foram as minhas primeiras formas de expressão. Então, eu pensei essas situações que estão dentro do real, mas estão ao mesmo tempo paralelas ao real. Elas estão também no nosso imaginário, habitam também na nossa realidade, como uma forma de eu expressar o meu mundo, duas minhas preocupações ou bodes, vamos assim dizer, intelectuais e existenciais e políticos. E esse caminho me interessava. Então, esse livro surge dessas inquietações todas e ele tem a cara do tempo nessas imagens que tem mais grão, nessas imagens que tem uma ou outra mais alto contraste, mas ele é todo simbólico. Meu trabalho, para mim mesmo, para a minha cabeça, naquele tempo e hoje, não se confundisse com a utilização de modelos profissionais para a fotografia, de moda, de liquidificador, de geladeira, de roupa, de qualquer coisa, essas pessoas eram pessoas muito conhecidas, todas muito amigas e todas nós participávamos de um mesmo teatro da vida. Né? E aí Tchau. Fica até difícil de falar depois de escutar o Boris e ver as imagens do livro, mas é interessante pensar como o Boris trabalha nessa sequência de imagens que são, na verdade, dez contos construídos só a partir da imagem, sem palavra. Como ele vai criando associações e gerando novas interpretações. Então, essa questão da própria narrativa que Boris cria em dez capítulos nesse livro já é algo bastante inovador pela forma que ele trabalha, pela forma que ele vai articulando esse pensamento. E, claro, não é uma questão de aqui tentar explicar as imagens, porque não é essa questão, porque elas são muito simbólicas, mas é interessante pensar que o Boris começa o livro já, abrindo o livro, e nos coloca diante de um relógio muito nítido e um berço de bebê. Uma história com o tempo. Já traz essas referências. Claro que as interpretações podem ser múltiplas, mas é muito interessante, é uma questão que eu e a Laura discutimos muito, discutimos também com o Eduardo. O quanto é impressionante como o Boris pensou esse livro, utilizou pelo menos três papéis diferentes para separar as partes desse livro. A diagramação é fundamental, como ele pensa as composições, onde duas imagens que aparentemente são feitas em lugares distintos e momentos distintos, se compõem. Como ele utiliza esses espaços vazios com os pretos ou com os brancos para potencializar a narrativa da imagem. Então, como o Ulisses Carrião diz, um livro é uma sequência de espaços e essas sequências de espaço formam uma estrutura de uma sequência de momentos. E que cada um desses momentos tem uma função específica dentro dessa estrutura do livro. Então, é assim que a gente consegue ver o livro do Boris. Onde cada imagem colocada, cada sequência, cada justa posição pensada, tem um valor muito simbólico e traz exatamente essa questão da narrativa que não sobra, nada sobra, nada sobra, tudo tem uma função, além de convidar o receptor para essa viagem pelo Fantástico. Porque ele é muito simbólico e de relações muito potentes das imagens. E como ele encerra, começa com o relógio, aqui a gente destacou só algumas imagens, mas começa com um relógio nítido. E como diz o Boris, é um livro quase premonitório, de tão atual que ele é. Aqui é um trecho da entrevista que o Boris nos deu. A imagem que eu buscava, como todas as imagens, passa a ter sentido de significado na medida em que é vista, que é exibida, que é multiplicada. Se não, ela está em uma gaveta, ela está morta. Então, é sempre esse convite para a interpretação. Então, o que nós estudamos sobre a teoria de Boris, a gente tem na imagem do Boris. Boris criou todo o seu trabalho, na sua práxis toda, ele criou algumas questões que são de duplas inseparáveis, de teoria e prática, de fotógrafo e a realidade, da imaginação e da imagem. São questões que permeiam o trabalho do Boris e isso também, a imagem e o seu receptor. Laura, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre o livro, porque uma das questões também é que o Viagem pelo Fantástico é algo que está em processo. Como o Boris mesmo diz no áudio que a gente mostrou junto com o vídeo do livro, é um processo que ali ele iniciou essa viagem, sempre esteve no trabalho dele, essa viagem pelo Fantástico, e isso continua no processo dele de fotografia. Então, o Fantástico anda a partir do real, dentro do real, mas em busca do estranhamento. e esse estranhamento que o Boris sempre nos causa a partir das suas imagens. Algo muito sutil, às vezes algo muito sutil, mas que nos leva para um outro universo. Não, somente um pequeno comentário relacionado com os tempos atuais, que eu acho que esse livro de Boris é muito particular na cocina do livro, como estávamos falando esses dias também, onde a figura do editor, do designer, tudo isso, ele estuvo aí por detrás e presente. E como ele nos falou também, que cada livro que se faz atrás de um editor, ou que um editor está por detrás desse livro, tem sua presença. E que nesse caso desse livro, de viagem pelo Fantástico, o incrível desse livro tão incrível, é feito 50 anos atrás, que ele se colocou verdadeiramente como um autor que é. Ou seja, nós estamos falando agora, em esses tempos, de livros de fotografia de autor e tal, e como definimos essa denominação. Quando é um livro de autor? O que seria isso? E para mim, esse livro é um bom exemplo desse autor, que é o Boris também, construindo e modelando esse objeto livro físico também. Porque falamos de tipo de papel, falamos de design, falamos de escolha, de diálogo dessas duas fotos aí, nas duas páginas, e isso é um autor também. Isso é narrativa, isso é sequência, isso é, bom, o mundo de fazer um livro, né? Que volto a repetir-me, 50 anos atrás, isso era realmente, para mim, acho de haver sido uma novidade tremenda. Agora nós estamos muito mais acostumbrados, mais com o mundo do fotolibro e de tudo isso que estamos falando. Mas naquela época, em 1971, esse livro é realmente fantástico. Então, continuamos. A viagem para o fantástico não terminou. Ela continua. Esse daqui, vamos dizer, foi o primeiro momento em que eu reuni essas ideias. Hoje ela tem um outro formato, mas os temas continuam sendo corriqueiros. O tema sempre é algo que está no ar, que não é uma invenção da vida no planeta Marte. Quer dizer, não é nada disso, é bem em volta da gente, aqui onde nós estamos. Mas é essa busca de situações perdidas, quer dizer, como uma relva, um matozinho no meio da floresta, que ninguém vai ver, nunca vai ser visto. Me interessa fotografar esse pequeno matozinho que está ali no chão. Porque tudo isso daí é um conjunto da vida. O Cassiano Vianna escreveu para o Itaú Cultural uma entrevista com o Boris também, falando um pouco sobre essa questão de pensar a pandemia, sobre a proposta da pandemia e do realismo fantástico que estamos vivendo. e ele destaca isso. Engana-se quem pensa que o fotógrafo, historiador, sociólogo e teórico da fotografia Boris Pousoi parou de fotografar. Não, Boris não parou de fotografar. Boris é o teórico e o fotógrafo nessa práxis que ele desenvolve. E a gente, essa parte da... A gente traz uma imagem que o Boris produziu em 2019, antes da pandemia, trabalhando com essa ideia de um personagem que traz toda essa simologia dessa ideia da pandemia. Personagem inactual. Verdadeiramente. E pedimos também para algumas pessoas fazerem um pequeno depoimento, um relato sobre esse livro, o Boris. E uma das pessoas que nos enviou foi o Rubens Fernandes, que fala que o livro é um clássico dentre os livros de fotografia publicados do Brasil. Isso, claro, não significa que o livro é antigo, muito pelo contrário. Continua impactando e surpreendendo. Então, é um dos depoimentos. Depois a gente vai encaminhar todos os depoimentos por completo para o Boris. Aqui a gente fez alguns portes. Viagem pelo Fantástico continua consistente enquanto projeto autoral e singular quanto ao uso da fotografia como linguagem e expressão. é resultado de uma viagem onírica no reino da liberdade e da imaginação. Em 1971, há exatos 50 anos atrás, nascia o seu primeiro livro de fotos em preto e branco, trilingue, intitulado Viagem pelo Fantástico, da editora Cosmos. Numa linguagem que explora a linha tênue entre o real e o imaginário, Cossoy constrói dez contos fotográficos que focam tanto em personagens humanas como fabricadas, tendo como fio condutor o insólito, o drama existencial, que são atravessados pelo teor político de imagens simbólicas. São histórias encenadas onde parques, viadutos, estradas de ferro são cenários que acolhem personagens solitários e objetos bizarros. Seu olhar especulativo sobre as coisas em seu entorno e o desejo de adentrar territórios misteriosos encobertos pelo mundo concreto sofrem outras influências, visivelmente a do diretor de cinema italiano Federico Fellini, que adota uma estrutura fílmica fragmentada, agregando composições insólitas e personagens que parecem saídas de um mundo fantástico. Assim, fazendo um olhar comparativo, tanto Fellini como Cossoy parecem nos dizer que a veracidade e a falsidade das aparências são as faces de uma mesma moeda. Angela Magalhães. O livro Viagem pelo Fantástico de Bóris é, na verdade, a expressão da sua relação com a imagem, com a fotografia, da sua compreensão do meio como um meio de construção de sentido, de construção efetiva de uma imagem que vai muito além do seu sentido documental e figurativo. Bóris, nesse livro, trabalha dimensões do surreal, trabalha dimensões da encenação e, de alguma maneira, para mim também, muitas de suas imagens produzidas já no início, no final dos anos 60 e início dos anos 70, se associam às suas investigações sobre a história da fotografia. que, na época, não tinha nem alcance para entender a simbologia que ele trazia naquelas imagens dele, né? A noiva atravessando ali no Brasil, eu acho, aquela passagem de trem, a noiva sozinha numa estação de trem com o buquê caído, quer dizer, eu olhava, achava só bonito, mas encontrei com o Boris não faz muito tempo numa dessas festivais, ele é generoso e continua generoso. Eu te adoro, Boris, eu devo muita coisa para você, muita coisa. Você fez, fez e faz um papel na fotografia muito profundo, muito delicado. Te amo muito e agradeço muito mesmo. Boris, muito obrigado. Nádia Peregrino. Depois mandamos depoimento completo para o Boris. Passou meio rápido. São algumas imagens que a gente tem da presença do Boris na nossa convivência. Esteve com a gente em vários festivais, é como o Cláudio Feijó diz, muito generoso, que a gente só tem a agradecer pela contribuição que a obra de Boris nos deixa e do quanto a fotografia dele nos instiga e uma outra coisa. Quanto seu livro nos inspira e quanto seu livro nos fez pensar. Quanto esse livro nos fez pensar, quantas viagens ele nos proporcionou e outra coisa que o Cláudio Feijó também disse é que Boris é surreal. Boris é surreal. Tivemos oportunidade em 2015 e de 2018 fazer a exposição do Boris em Florianópolis e Boris é de fato o nome fundamental na fotografia brasileira do século XX e fundamental para mim, para a minha construção como educadora, como pesquisadora, como artista. e por isso ele merece essa homenagem e eu, inclusive, gostaria que abrissem o microfone para fazer uma uma salva de palmas para Boris e dizer, por último, a notícia que nós, quando fizemos a entrevista, não tínhamos essa resposta ainda, mas que agora, em 2021, o livro Viagem pelo Fantástico será lançado por aí, que se escomemos os 50 anos deste livro. Uma salva de palmas para a voz do Sônia. Laura, com você. Sim. Bom, estamos aqui, eu, increíblemente, me emociono cada palavra da Lucila, porque falamos muitos dias como fazer essa homenagem, o que colocar, o que pesquisamos daqui e lá. Na verdade, eu sinto que poderíamos ficar horas e dias inteiros lendo sobre o Boris, falando e vendo o livro mil vezes. Então, compartilho essa sensação, porque eu imagino que para todos vocês deve ser alguma coisa parecida no sentir. Bom, eu gostaria de ver se alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar algo em particular. Não sei se o Boris também... ou deixar algum comentário também em homenagem ao Boris, que hoje à noite é em homenagem a ele. Sim, se alguém queira falar... Eu queria fazer uma fala, né? Sim, Eduardo, por favor, dá uma ajuda. Primeiramente, agradecer por ter essa oportunidade de participar dessa homenagem, de participar da produção, da entrevista que o Boris deu para a gente e falar um pouco como essa figura do Boris tem influenciado tanto esses últimos meses da minha vida, como a Lucinda falou. Ele é um dos autores que eu estou usando como base do meu TCC. Eu pude parar através desse estágio que eu estou fazendo nessa homenagem. Ele inspirou o fato-livro que eu estou fazendo para Univale também. E como é legal ver que essa figura ela influencia as gerações. A Lucinda está falando da formação dela. Então, talvez já seja uma nova geração sendo influenciada pelo Boris e é difícil expressar em palavras. O que me dá vontade de fazer é pegar a minha câmera e fotografar para tentar expressar essa gratidão que eu tenho. Que lindo. Muito obrigada, Eduardo. Oh, Boris, você faz uma revolução aqui, virtual, presencial. Está todo o tempo fazendo revolução. Aqui tem várias mensagens muito lindas aqui no TCHAC. Imagino que você está lindo, mas está todo mundo comentando. Tem uma pergunta aqui que não sei se nós separamos, mas era uma coisa que ele falava respeito aos modelos com quem trabalhou, que se eram fotos de arquivo ou modelos seguiam no roteiro. não sei se o Boris quer falar, mas o que o Boris nos contou foi que os modelos eram sempre conhecidos, amigos e tinha pouca direção. Era alguma coisa como olha para o horizonte, alguma coisa como pensa em uma coisa que te deixa triste. Era pouco roteirizado e mais pensado a partir de um... das pessoas em saberem também o que o Boris queria e não terem vícios como modelos. Não eram modelos. Bem, posso falar algumas palavras? Claro que sim, meu amor. Ok. Não dá para você ouvir. Bom, primeiro de tudo, muito emocionado. Muito emocionado. Lucila e Laura prepararam uma boa aqui para nós e mais Eduardo e Marcelo e toda a equipe de vocês. Eu queria agradecer muito. E agradecer demais aos comentários e aos depoimentos de vocês todos, Ângela Magalhães, Nádia Peregrino e agora eu vou esquecer o Rubens Fernandes. Cláudio Fechão. Cláudio Fechão. Cláudio Fechão e... e quem mais? Sérgio. Sérgio Burgui. Sérgio Burgui, naturalmente. E todos os comentários que estou recebendo aqui pelo chat, parabenizando e tudo mais. Eu fico muito feliz que essas coisas todas eu tenha conseguido ultrapassar e que apesar do tempo, que na escala humana 50 anos é meio século, é um absurdo, na escala do tempo com T maiúsculo mesmo, isso é ínfimo, não é nada. Mas, com certeza, depois de nós, depois do nosso tempo, depois de chegarmos à última estação dessa estrada de ferro, a obra continua. A obra continua. A viagem continua. E a viagem continua na medida que as pessoas leem, têm lido meus livros, tenho a felicidade de dizer que vários deles, Realidades e Ficções na sexta edição, Fotografia e História na quinta edição, Hércules Florentes, com edições em várias partes do mundo, O dicionário, editado pelo Instituto Moreira Salles, já são 20 anos, tem servido de pistas, tem servido de pontos de partida para muitos pesquisadores. Esse caminho todo, no fim das contas, é um caminho fantástico. E o mais fantástico é continuar ainda aqui, inventando moda, como essa figura do doutor da praga, Il Dottore, essa figura que, com esse bico enorme que está entre a vida e a morte, embora tivesse sido um doutore, um médico, ele utilizava naquele tempo, a máscara deles eram aqueles bicos, ele é uma figura mórbida. E ter pensado essas coisas, tenho a possibilidade de falar premonitoriamente, mas, por uma interessante sincronia, um pouco antes que a nossa praga, que começou e que ainda estamos dentro dela, no meio dela, mochalá estivéssemos no final, mas como as coisas são, são como são nesse país, esta praga continua. e esse doutor, ele continua, ele teve uma atuação enorme no século XIV, quando 30% da população da Europa, alguma coisa assim, foi dizimada pela praga, pela doença. Século XVI, século XVII, as coisas se repetiram, e a nossa praga moderna é essa que todos nós assistimos e somos personagens. Voltando ao Fantástico, sim, uma resposta, mas a Lucila já se adiantou. Realmente, essas pessoas que me acompanharam nessa aventura, nessa viagem pelo Fantástico, Lilian, Vicky, Oscar, Gil, os manequins também, eles têm nome, Rachel, Isabela, eles não são inanimados, como parecem, eles são tão animados como os discos voadores, que ninguém acredita neles. Mas, no nosso imaginário, o imaginário também é real. Então, esse jogo de palavras, esse jogo de sensações, emoções e imagens, seguem todos os dias, desde de manhã até a noite. E acompanhados com alguns filmes de terror, de madrugada, para que essa chama não se apague e que as ideias continuem. essas pessoas que participaram dessa aventura são amigos, alguns deles, infelizmente, uma ou outra pessoa já não está mais entre nós, passou-se muito tempo, são pessoas incríveis, que eles não eram modelos e não eram profissionais e realmente isso eu não pretendia que jamais fossem, ou que eu tivesse modelos profissionais para fotos de moda ou publicidade, com, evidentemente, as poses burocráticas e conhecidas que são feitas nas sessões de fotografias de estúdio ou mesmo externa, mas que fossem pessoas que, por me conhecerem muito bem, sabiam exatamente o que eu pretendia e elas representavam. Eu vejo a fotografia muito através da literatura, do teatro, do cinema. a ideia do cinema está muito forte ainda no Viagem para o Fantástico quando eu pretendo essas sequências que vocês viram, essas sequências não se repetiram depois. Mas eu entendo o cenário, a preparação do cenário de uma fotografia encenada guarda a sua semelhança com a fotografia como selfie ou não como selfie, mas uma fotografia de estúdio em que o fotógrafo procura pelo melhor ângulo, pela melhor iluminação o vestuário a escolhida, quer dizer, existe uma seleção. Existe, no final de tudo, uma enorme ficção, não é? Uma ficção que alimenta a ideia da representação fotográfica. então a gente pode falar que esse é o grande paradoxo da fotografia, que é a representação, mas a representação de algo não é o algo, não é aquilo, não é a coisa, não é o objeto, não é o tema, não é o personagem. A representação tem uma realidade própria, que eu chamei de segunda realidade. essa realidade própria nos faz viajar pelo mundo das imagens. Então, essa é uma sedução que eu sempre tive e que, num determinado caminho dessa, numa determinada encruzilhada dessa estrada de ferro para essa linha vai para a noroeste, essa outra vai para a nordeste e assim por diante, era conhecer o mundo através das imagens. E o outro lado dessa solução era conhecer as imagens em si mesmo, em seus códigos, em suas tramas, em suas verdades, em suas ficções. Disso surge a ideia desse paradoxo fotográfico que é a ficção documental. Ora, o documental nos remete ao documento, nos remete à verdade, nos remete a algo que tem credibilidade, como sempre se acreditou que a fotografia tivesse desde os seus inícios. Afinal, uma lente, uma câmera, registraria a verdade. não se pode entretanto esquecer que atrás da câmera existe um ser pensante, alguém que cria, alguém que escolhe ângulos, que seleciona. Portanto, a ficção acompanha a fotografia, seja ela dramaticamente ficcional, seja ela dramaticamente documental. e esse embate anda paralelo com o outro embate que é o oculto e o aparente, o visível e o invisível. O grande mistério da fotografia que encanta, pelo menos a mim, tanto no meu trabalho, na minha poética fotográfica, quanto no meu trabalho como pesquisador, explorador da fotografia e teórico. Estamos atrás daquilo que nós vemos tem um porquê, é o aparente, é a aparência. No entanto, é no oculto das representações fotográficas que se escondem os enigmas, as grandes histórias, os mistérios, as intenções, os porquês, as verdades e as mentiras. Então, a gente puder ficar aqui conversando com um grande prazer por muito tempo, mas eu acho que, não sei se o meu tempo acabou, se não acabou, as meninas aqui falam, mas eu acho que já foi suficiente. O principal de Sildo é estar vivendo esse momento, dar um super hug, um super abraço a todos vocês que estão assistindo daqui e fora do lugar onde nós estamos, de outros lugares, quem sabe de lugares imaginários também, e dizer da minha felicidade de estar aqui, de vocês terem feito o que vocês fizeram e de vocês que eu pudessem essa homenagem que eu não vou esquecer jamais. Obrigado a todos vocês, de coração. Obrigada, Boris. Boris, nós que te agradecemos muitíssimo, 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 e te dizer que te amo de coração. Eu acho que a homenagem aqui se estende além de ao Boris teórico, ao Boris que nos leva a tantas viagens, aqui se estende também a generosidade do Boris que virou amigo também, que virou co-orientador de tantas partilhas, então, da minha parte especificamente, esse é o meu depoimento pessoal, essa homenagem vai além do Boris, vai além, ela não é só ao Boris fotógrafo, ao Boris que nos presenteia com Viagem pelo Fantástico, mas a generosidade do Boris que também se torna amigo, que também partilha o seu conhecimento, que também se abre para a possibilidade de conversas, então, esse é o meu depoimento pessoal e dizer, como já disse o Claudio Feijó também, eu te amo e te devo muito. Muito obrigada. Obrigada, Boris, também, por acompanhar sempre nossos encontros também, porque ele sempre está, ele sempre está, de qualquer jeito. Quem sabe no próximo eu já posso acompanhar. levando o doutor em pessoa. E o novo Viagem pelo Fantástico, vai ter o novo. O lançamento do novo Viagem pelo Fantástico, agora estamos esperando. Tudo, tudo. Obrigado a todos, e a todas, amo vocês. Eu queria ter uma fala que o Boris falou para a gente na entrevista que me impactou muito, que foi, no início não foi o verbo, foi a imagem, foi a imaginação. Eu acho que essa é a frase ótima para a gente encerrar essa noite de homenagem. Agradecer a generosidade e a presença do Boris, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente para prestar essa homenagem, agradecer aos coordenadores do BC Fotofestival, agradecer a Malu, dar um oizinho para a Malu. Eu também quero agradecer a todos os meus alunos, ex-alunos, ex-alunos que estão aí assistindo, estou vendo muito deles, muito feliz e amo todos vocês. E a Juliana que está aí. Que a gente se veja logo. Vamos ver lá. Isso, Juliana, muito obrigada pela tua generosidade também em fazer essa tradução para a gente. Obrigada, gente. Marcelo, você vai quer fechar? Quem quer em nome do BC Fotofestival agradecer muito o Boris, dizer que é uma honra para a gente, a gente está bastante emocionado ter o Boris Conssoi na programação do BC Fotofestival. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E agradecer também a Lucília e a Laura que nos proporcionaram isso. E dizer que essas duas já fazem parte do nosso coração há bastante tempo. O BC Fotofestival não acontece sem elas. então eu agradeço a todos vocês e a todos que estão presentes também até agora. E dizer que amanhã o festival continua, é o último dia do festival. Às 5 horas da tarde, às 17 horas, nós temos o bate-papo com os festivais, livrarias e biblioteca. E à noite, às 20 horas, a palestra do Marcelo Greco, fotografia japonesa, o trauma das bombas. Aguardamos todos amanhã. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.